Música Inicialmente ela é pista simples E o asfalto, um dos melhores, mas não está passando Música A gente está passando aqui por dentro de Serra d'Água Pelo jeito a estrada, ela acaba sendo a rua principal Nós andamos oito quilômetros Assim, nesse trecho a 155 RJ, 155 está boa Assim, uma estrada bem básica Assim, asfalto e faixa Pouca sinalização, mas o asfalto não está ruim Parecia no começo que ia ser ruim, mas está liso Não tem buraco Dá pra fazer esse trechinho aqui na boa Não tem encostamento, não tem muita placa Mas dá pra fazer na boa Música 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 Isso aqui é um túnel na pedra E por dentro dele tem, é, paralepíbrio, não é asfalto não Faz oito quilômetros E aqui a estrada, ela é bem montanhosa Mais do que serrana Não dá pra ter pressa não Até porque não tem nenhum ponto de ultrapassagem Música O movimento não é muito grande não Mas Ainda bem que aqui é um ônibus na nossa frente Então ele até vai rápido, vai bem Mas o que nos disseram é que se é um caminhão Música Música Pelo jeito é que começa a descer Porque tá falando dos freios Tem um busão, já disparou Música 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 Nós estamos em Lidice Música 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 RJ155 passa por dentro Esse trecho aqui Foram 17 quilômetros A estrada é boa Assim, asfalto bom Tem buraco, não dá pra Ver na boa É serra, né É Bem montanhoso e Tem lombada É aquela história, né A estrada acaba virando a A rua principal Música 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 17 quilômetros que nós saímos de Lídice, a gente chega aqui em Rio Claro, a estrada aqui é o mesmo que vinha, estrada da pista simples, faixa, sinalização básica, tá até novo. É 100 pontos de ultrapassagem praticamente, então o ritmo ele vai ser ditado por quem estiver na sua frente. Não dá pra ir muito mais rápido do que isso tá passando. Música Música Estamos aqui em Barra Mansa pela BR, pela RJ 155. Passa a ser menos serrana, tem as retas mais longas, curvas menos fechadas. É, dá pra vir bem assim, o asfalto tá bom, sinalização, o formato que tava já. Mas pouquíssimos pontos de ultrapassagem, assim, não tem acostamento. Dá pra vir sem pressa, dá pra circular bem. Sem, assim, qualquer carro faz esse percurso aqui. Se a gente pegar todo o trajeto que nós fizemos pela RJ 155, Foram aí perto de 80 quilômetros. É uma serra bem fácil, sem grandes exigências. Os trechos não funcionam no celular. E ela passa a ser urbana, não tem urbada, tem faixada de pedestre, pedestre, ciclista, enfim. Circuito urbano na estrada. E aí Nós vamos para Itatiaia, mas nós temos que ir sentido São Paulo. Deixa essa marginal aqui da Dutra e aqui a gente pega de fato a Rodovia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL